Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo a gente vai continuar conversando sobre os sólidos geométricos da geometria espacial. Especificamente, vamos falar do cone. E mais específico ainda, a gente vai falar sobre volume de um cone. Então vamos lá. Primeiro, você lembra o que é o sólido cone? Quando eu faço essa pergunta, eu digo para vocês. Quando eu falo uma árvore, vem uma imagem mental de uma árvore, não é verdade? Agora, quando eu falo cone, vem uma imagem mental do que é um cone? Ah, alguns vão dizer, ah, eu lembro da casquinha de sorvete, aquela casquinha tradicional de sorvete. Ótimo, você já está formando a imagem. Qual outro formato que você vai ter? Por exemplo, aquele que é utilizado, os cones de sinalização. Está tendo uma imagem mental dela. Isso facilita para a gente lembrar dos outros conceitos. Por exemplo, como é que a gente calcula o volume desse cone? Vocês lembram? Ah, professor, não estou lembrando direito, mas eu lembro que a maioria, quando eu falava lá, o prisma era a área da base vezes a altura. Mas será que é desta maneira que a gente calcula o volume de um cone? E aonde que a gente pode aplicar esse conceito? Já falei, né, no caso da casquinha ali, por exemplo, volume. Quando eu vou tomar o sorvete, eu adoro quando eu coloco bastante massa do sorvete e que entra dentro do cone. Não só aquela parte que fica dentro, né? Então, quanto mais massa de sorvete tem ali dentro do cone, melhor ainda, né? Antigamente tinha um doce, não sei se ainda existe, que era um doce que a gente comprava com moedinha, hoje em dia está difícil, né? Que vinha dentro dele doce de leite e a gente adorava comer. Pergunto ao pai para o avô de vocês e ele vai lembrar desse doce. Não sei se existe ainda esse doce. Talvez aí mais no interior deve existir também. Mas vamos lá. Como é que a gente aplica esse volume do cone? Bem, o volume do cone, relembrando, é o quê? É um terço da área da base vezes a altura. Só que a área da base é o quê? É um círculo, não é verdade? Como é que a gente calcula a área da base de um círculo? πr². Portanto, o volume de um cone vai ser um terço de πr² vezes a altura. Tranquilo? Continuando. Vocês já ouviram falar da ampulheta? Já viram uma ampulheta? Em filme ou em algum lugar, por exemplo, eu conheço um joguinho que para marcar o tempo que cada competidor tem ou cada equipe tinha, tinha uma pequena ampulheta que vinha dentro, aonde marcava o tempo, a areiazinha descendo e eu sabia o tempo. Então, o que é uma ampulheta? A ampulheta foi, diz a história, que foi um monge francês, o Louis Prante, lá no século VIII, que desenvolveu a ampulheta. O que era a ampulheta? É formada por dois cones de vidro oco, como está aqui. Num dos lados a gente tem a areia, ela é unida por um pontozinho aqui que permite a passagem da areia. E a areia passando vai determinar um intervalo de tempo ali. Mas é bom para medir tempo? Se for um intervalo pequenininho, ok. Mas se eu quiser medir em relação, por exemplo, a hora, minutos, ela não vai ter uma precisão. Por quê? Porque vai depender do tipo de areia que estiver utilizando, qual é o tamanho do orifício. Então, é uma medida de um intervalo de tempo pequeno. Então, pode ser utilizada. Como, por exemplo, num jogo, eu quero ali determinar um tempo equivalente sempre para os dois competidores ou para as duas equipes que podem ser utilizados. E aqui a gente tem um exemplo exatamente da aplicação. E também nós temos exemplo, como eu falei lá, do copinho, né, do cone da base do sorvete que pode ser aplicado. Existem outros também embalagens exatamente de suco que tem esse formato, não sei se vocês conhecem. Tem formato de chocolates também que tem esse formato e que torna um diferencial na hora de apresentação do produto que se torna bastante interessante, não é verdade? Então, relembrando aqui, fixando, o volume de um cone reto, ele vai corresponder ao quê? A 1 terço da área da base vezes a altura. Ou seja, o volume vai ser πr² vezes a altura. Neste vídeo a gente conversou exatamente como que a gente pode calcular o volume de um cone. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.